e oi que vamos a empezar com todo esta semana que tenhamos aí uma semana abençoada tá bom para quem não conseguiu me entender o lá chicos e ticas e meninos e meninas em língua castelhano aí tá bom bem-vindo a galera que está assistindo a aula de casa bem-vindos a todos é e e o ozete hoje menos vale e o ozete hoje menos ou seja em castelhano a gente fala que está com saudade assim e tio de menos então eu sinto a falta de vocês tá bom mal vejo a hora de vocês estarem todos aqui na escola e a gente não tem mais essa barreira aqui que nos trava que é ter que gravar a aula pelo computador né eu espero que logo logo estejamos todos reunidos aqui na escola para a gente poder dar o nosso melhor ok a seguir nós vamos é entrar aí na parte do acolhimento tá bom eu deixei um videozinho preparado você que está em casa vai assistir esse vídeo depois no seu horário de ó tá bom através lá do youtube tá aprender a aprender dá uma olhadinha aqui no nome e você consegue assistir lá pelo youtube a pessoa porque que você já não passa na aula porque eu tô gravando aqui a partir do word do powerpoint e aí se eu colocar o vídeo pra dar play aqui é ele não captura a imagem ou seja não faz a gravação então eu percebi isso assistindo alguns vídeos que eu já gravei pra vocês anteriormente então o que que acontece eu fico assistindo o vídeo aqui sozinho mas você que tá aí de casa não consegue observar na tela então eu vou deixar sempre o vídeo com o nome e vocês vão ter lá na página do youtube e assistam por lá para mostrar o nosso momento de acolhimento aí os nossos primeiros cinco minutinhos referente a nossa aula ok nossa aulinha dessa semana carrega um conteúdo novíssimo né recheado e aí é muito legal relacionado a tdx né ou seja proposta de trabalho para apresentação em sala de aula o ensino de espanhol com o uso das tecnologias digitais tá a pessoa como vai fazer a gente tá assistindo ao online vocês que estão online eu vou fazer uma proposta diferente vocês vão me entregar um trabalho por escrito tá bom vocês não vem aqui na escola todas as sextas-feiras para fazer as provas presenciais então vocês que estão assistindo a aula de casa vão trazer o trabalho para ser apresentado aqui tá bom e claro vai valer nota obviamente vocês vão entregar né ou aliás vocês poderão também às vezes postar para mim lá no gpa vou ver qual que vai ser a maneira mais tranquila ok adiante preparei um vídeozinho aí um vídeo introdutório sobre essas tecnologias é importante que você assista tá bom top 10 e tecnologias que estarão em alta e nesse ano que a gente tá agora de 2021 então assim para a gente ter uma mínima noção do que é que o mercado tem oferecido em relação à tecnologia e como essas tecnologias pode estar inserido dentro da aprendizagem da língua no caso o nosso idioma e castelhano tá bom vale que compreendem todos que espera que sim que estejam compreendendo então caso não gente vocês entram em contato lá pelo grupo né participe faça sua participação manda uma mensagem pô professora assistir sua aula que legal que aula bacana para cima animada ou não sora assistir sua aula mas você tá falando muito rápido não tô conseguindo assimilar o conteúdo você pode me explicar mais pausadamente e claro eu com o maior prazer do mundo vou estar respondendo você através do whatsapp posso gravar um vídeo posso gravar para você um áudio que vai facilitar sua compreensão o que não vale é ficar parado o que não vale é não participar o que não vale é ficar criticando né então vamos dar o nosso melhor com aquilo que a gente tem enquanto a gente não tem condições melhores para fazer ainda o melhor ok então assista o vídeozinho tem uma mínima noção aí porque a introdução do nosso assunto para gente realmente entrar de fato que é o nosso conteúdo adiante continuidade aqui a introdução ao nosso novo conteúdo tecnologias de la información e de la comunicación digitalis em l contexto escolar então eu vou eu vou trabalhar com a ajuda de vocês vocês que são alunos aí dessa nova era digital né vocês manjam mil vezes melhor do que nós nos computadores a gente viu é o resultado disso e a resposta disso no semestre passado nas eletivas onde os alunos aí muitos alunos alunos editaram os filmes é o projeto final da combinância né e eu fiquei surpreendida porque eu apanhei muito da tecnologia eu apanho muito né porque não faz parte é não fez parte do meu cotidiano de apresentar aprendizagem escolar o de vocês já fazem né tem irmãos de vocês aí que estão com três quatro anos de atividade e câncer de idade que já dominam o aparelho telefone celular professora foi ter domínio de aparelho e de tecnologia há alguns anos atrás né depois de já tá aí com mais de 30 anos sei lá 20 anos né então vocês têm uma facilidade muito grande porque cresceram nesse meio então vocês eu queria juntar aí o conhecimento de vocês atrelado ao que nós podemos dizer recursos que nós temos hoje para a gente como a gente pode fazer uma aula mais dinâmica uma aula mais interessante uma aula usando recursos tecnológicos tá bom eu vou aproveitar aí da sabedoria de vocês enquanto alunos para poder aprender também então nós vamos a leitura aqui dessa nossa introdução desse assunto e nas últimas décadas e las tecnologias de la información y la comunicación digitales também conhecidas como tdx han cambiado a nossa forma de trabalhar trabalhar comunicarmos e relacionarmos e aprender é verdade né nas últimas décadas aí a tecnologia mudou totalmente a nossa forma de viver e foi graças a ela que nós conseguimos aí superar mais ou menos entre aspas essa pandemia porque nós ficamos trancado em casa durante meses e meses pensa se a gente não tivesse a tecnologia à nossa disposição a gente tem um filme para poder assistir uma netflix o youtube um curso online é a gente pode fazer ligações né pode estar fazendo como eu agora gravando um vídeo uma vídeo aula para você usando esse recurso aqui do slide olha que coisa maravilha magnífica né já pensou se nós não tivemos nada disso nós tínhamos passado uma perrengaiada aí nesse momento em que nós tivemos que ficar enclausurados em casa por conta do vírus por conta do coronavírus concorda e adiante continua em educación los tdx ou seja as esses recursos que a gente tem dentro da da tecnologia aí se han incorporado as práticas docentes ou seja ao nosso cotidiano estudantil do nosso dia a dia é tanto que vocês que estão em casa vocês estão acompanhando as tecnologias assim a gente grava aula e envia para vocês os alunos que estão assistindo aula presencial como que eles têm acompanhado a tecnologia dentro da própria sala diretora de vocês equipou agora toda escola com televisões com cabos hdmi e com internet então agora a gente tem à disposição a tecnologia no momento da aula posso estar explicando aqui para vocês posso entrar lá no youtube a gente vê um vídeo com mais clareza a gente pode estar vendo um exemplo ao vivo né e a cores ali através da visualização na televisão pela tela ali da televisão tudo isso fazendo uso que dessa tecnologia né é graças a ela então como meio para promover um aprendizagem mais significativo com o objetivo de apoiar a los docentes em la implementação de metodologias ativas de ensinança aliando o processo de ensinança com aprendizagem com a realidade pelos estudantes despertando um maior interesse e compromisso de alunos em todas as etapas de aprendizagem e da educação básica a educação básica ok as razões por que as tecnologias e os recursos digitais devem estar cada vez mais presentes na vida cotidiana de suas escolas sem embargo não terminam aí é necessário promover a alfabetização e a alfabetização digital a sendo acessível as tecnologias e lá informação que circula em los medios digitales e brindando oportunidades para lá inclusión digital então vocês o que é nós necessitamos agora de fazer essa inclusão digital para que o que para que a escola não fique defasada para que a escola não fique ultrapassada os alunos estão perdendo muito interesse né por aprender coisas novas então é necessário aí que a escola tem um olhar grandioso para essas novas tecnologias porque esse é o futuro e esse sentido la base curricular nacional de comum contempla el desarrollo de habilidades de destrezas habilidades relacionadas com o uso crítico e responsável delas tecnologias digitales tanto de forma transversal presente em todas as áreas del conocimento e destacam diversas competências e habilidades com variados tipos de aprendizagem por que que ele fala aí que a gente tem que usar essa habilidade aí com bastante responsabilidade porque não contém no horário da aula você tem lá agora internet acessível e o aluno ao invés de estar prestando atenção no conteúdo ele tá lá simplesmente envolvido no mundo dele jogando videogame né passando de uma fase para a outra é bom raros os casos de pessoas aí que conseguem se destacar né em relação a esses jogos e ganhar dinheiro no mercado de trabalho com isso mas não é todas as pessoas né ninguém vai viver de jogar videogame a vida inteira tem de vista que a gente vai precisar de mão de obra para plantar para colher para fazer uma casa a gente não vive só de jogar então a gente tem que pensar em possibilidades beleza eu sou um bom jogador mas no momento da minha aula eu estou estudando para que eu possa passar no vestibular para que eu possa fazer alguma coisa na área de tecnologia e não eu tenho tecnologia à minha disposição vou ficar treinando aqui jogando videogame para eu arrebentar no campeonato e quem sabe como se abre em casteliano e quem sabe ou seja talvez que sabe podia conseguir ganhar dinheiro com isso não não dá para a gente embasar a nossa vida numa suposição que as né talvez a gente tem que embasar o nosso futuro em coisas concretas então o conselho que eu te trago é o seguinte tenha né toda essa essa habilidade aí relacionada é a tecnologia mas usa ela é para o que para te auxiliar aí de uma maneira mais legal tá bom então vamos lá continuando a seguir e assim como de forma focalizada com o objetivo de desenvolver habilidades ou seja desenrolar habilidades aí relacionadas ao uso dessas tecnologias recursos e linguagens digitales é de si para eu desenrolar habilidades em uma compreensão uso e criação de lápida em diversas práticas sociais como destaca por lá competência general 5 aí vale então quais os cinco itens da tecnologia da informação quais são os cinco elementos de a tecnologia da tecnologia da informação apontem isso aí no caderno de vocês apontar e escrever ok nessa mesma ótica e ressaltam-se que a tecnologia da informação inclui cinco itens vejam quais são o passo a passo primeiro pessoas depois janelas depois software depois televisão depois rede microondas hardware hardware e dados né então nós temos aí a seguir esses cinco itens aí dentro da tecnologia da informação bom depois na parte de baixo você tem aí a mesma informação aí em espanhol tá bom personas ventanas software hardware e dados televisão rede microondas ok e a seguir os exemplos de tics na educação e dicas de como usar em sala de aula né nós estamos vendo aí um grupo de alunos e eles estão com a tecnologia na mão que tecnologia é essa tecnologia do android dos nossos telefones celulares né ou seja ele tá batendo uma foto essa foto aí tá sendo usada dentro da sala de aula pode ser para apresentação de um trabalho eles podem estar aqui até mesmo gravando um vídeo assim como eu estou gravando um vídeo para transmitir para vocês né então é a seguir nada mais é o que que eu quero que vocês entendam tipos de tecnologia que nós podemos usar dentro da sala de aula que nós podemos trazer do mundo digital do mundo tecnológico para ser trabalhado em sala de aula assim como nós trabalhamos em gênero textual assim como nós trabalhamos em gênero textual no semestre passado aí é não em espanhol no semestre passado quando a gente trabalhou é a função fixe estão lembrados caiu até na prova deu até um borogodô lá por conta de muita gente ter copiado da internet estão lembrados quem são alunos aí é do ano passado vou lembrar bem que a gente trabalhou que exemplos de tecnologias que podem ser trabalhadas aí dentro da sala de aula agora nós estamos trabalhando as redes que são que qual que é o objeto que eu posso utilizar dentro da sala de aula que vai me possibilitar o uso de um recurso tecnológico então eu posso ter o telefone celular o notebook né nós temos o projetor de slide projetor de telão e por aí vai né e adiante aqui pra gente acaminhar aí para a finalização da nossa aula eu coloquei aqui alguns exemplos aí dessas tics né que a gente pode falar tdics ou tics né que se utilizam dentro da educação aí exemplos né que são usados telefone móvel que é um telefone móvel né tableta computadora televisor impressora com scanner youtube câmera fotográfica correios eletrônicos que é o e-mail serviços de transmissão wi-fi que é o notebook né internet bluetooth memória usb wikipedia e sítios aí na web que que a proposta essa nossa primeira aula eu tô introduzindo o conteúdo a vocês ensinando vocês o que que vem a ser as tics ou tdics e depois nós vamos desenvolver um trabalho de apresentação nós vamos separar a classe dos alunos que estão aqui presentes em grupos tá bom e cada grupo vai ficar responsável por um assunto desse aqui e vai o que criar uma aula dentro desse assunto e dentro dessa tecnologia é apresentando para turma o que que a gente pode ou não fazer dentro da tecnologia que pode auxiliar a aprendizagem de todos os alunos ok depois eu vou pedir para os alunos que estão em sala copiar né essa parte aqui desse slide e você que tá em casa aproveita agora que tá assistindo minha aula dá pausa aí no seu vídeo e copie exemplos de tics que se utilizam em educação tá bom quais são esses exemplos porque depois vocês vão ter que apresentar um trabalho relacionado a esse assunto vale? compreende? adiante aí nós vamos ter o que? a tradução né que foi celular tablet computador televisão impressora scanner mas eu acho que todo mundo conseguiu compreender bem pendrive né a wikipedia aí que a gente pode em todo momento jogar no google e pesquisar sobre os mais variados assuntos tá ok? e pra gente finalizar aí ó para aluno o telefone celular pode ser útil para acender a fuentes educativas para responder a perguntas cabe uma leção em vídeo sobre um tema que não se entendiu descarregado descarregando o livro artigo ou diapositivo para acompanhar a leção né qual que é a utilidade para o professor das tics? compartilhando na película compartilhando na película enviando na atividade interativa em linha aquela lista de assistência dos estudantes nada disso isso havia sido tão simples e fáceis de acer antes de lá apareciam de las tics então nós temos aí as tecnologias todas em função e em favor da nossa aprendizagem da aprendizagem dos alunos e também para o que? para poder facilitar aí uma aula mais interativa do professor vale? para a gente encerrar aí quero deixar aqui o meu adeus para vocês adiós até breve tá bom? e depois na nossa próxima aula a gente vai aprofundar mais e eu vou explicar mais sobre qual que é essa proposta de atividade que a gente vai estar fazendo tá bom? então para você que está em casa a atividade de hoje requeria o que? você fazer algumas anotações referentes a nossa aula hoje, data de hoje o nome do aluno, a professora deu a aula e explicou sobre as tics o que que vem a ser as tecnologias as quais a gente pode estar usando dentro da sala de aula como os alunos podem trazer isso com criatividade com o intuito de apresentar um trabalho cada aluno vai ficar responsável por um tipo de tecnologia e vai apresentar sobre ela né? por exemplo o meu grupo vai ficar com o telefone então a gente vai falar quando é que foi criado o telefone móvel quem que o criou qual foi a real intenção em que se criar e como que esse telefone móvel pode estar sendo usado dentro da sala de aula de maneira que não vai atrapalhar a aprendizagem mas sim vai acrescentar na vida estudantil de todo estudante lembrando é claro como eu disse né? anteriormente no comecinho da aula tudo na vida tem um lado positivo e tem um lado negativo tudo vai depender se a gente usa com responsabilidade ou não se eu utilizo o telefone celular com responsabilidade no horário certo com a intenção certa vai ser sempre benéfico agora se eu utilizo o telefone em horário errado com atitude que não é legal não é para aquele horário não é aquele tema a minha tendência vai ser o que? usar a tecnologia de forma errada ao invés dela auxiliar ela vai acabar trazendo o que? danos tanto para minha aprendizagem tanto quanto o ambiente em que eu estou inserido e que estou envolvido ali então a tecnologia está aí vamos usar com responsabilidade a intenção da escola é cada vez mais progredir e cada vez mais estar atual para fazer com que você aluno do futuro seja aí um aluno qualificado para o mercado de trabalho um aluno aí com capacidades lá em cima e com o uso da tecnologia favorável aí para a sua aprendizagem para o seu melhor conhecimento vale? muitas graças a todos os chicos rasta até luego vale? nos vemos na próxima aulinha tá ok? beijos até até Tchau.